Na quinta e última reportagem do Roadshow 2019, tem uma reportagem impressionante. É a criação de bovinos de uma família lá de São Paulo. É a chamada economia circular, onde as diferentes culturas dentro de uma mesma fazenda tornam ela bem mais sustentável. Eficiência, criatividade e modernidade. Estas são as palavras que melhor podem definir o confinamento Pascoal Campanelli em Altair, São Paulo. Não tem quem chegue por aqui e não sai impressionado, seja pelo gado, pela forma de gerenciamento da fazenda ou de como eles descobriram formas de serem cada vez mais autossuficientes. Tido alto, a fazenda Campanelli é impressionante, nos números ainda mais. Toda semana saem daqui 1.500 bois. A gente tem em Arassatuba a recria. A recria fornece hoje uns 40, de 30 a 40% das nossas cidades. A gente consegue fazer próximo de 30 mil bois lá. Entra um boi de 300, vem pra cá um boi de 450 e daqui a gente leva até 580. E a gente tem uma série de fornecedores que também fornecem o boi direto daqui e daqui e vai pro direto, ganha dos seus 200, 180, 200 quilos e vai pro frigorífico também. O confinamento tem uma área de 25 hectares. Neste espaço passam por ano até 60 mil bois. Os animais chegam aqui perto dos 24 meses de idade. Como o nosso principal mercado é China, a gente tem que abater o gado até 30 meses de idade. Então, como aqui fica 4 meses aproximadamente, então o gado chega até 26 meses. Mas boa parte do nosso gado é um gado de 2 anos. E ele fica aqui mais 4 meses e aí sim vai pra abate. Na fase final, os bois estão pesando em média 30 roubas. Como destino ao mercado comum europeu, a prioridade é o acabamento de gordura e não o marmoreio. Para conseguir o animal ideal para venda, a fazenda investiu na própria fábrica de rações, na mistura de proteínas vegetais e minerais. Nos possibilitou andar passos largos, voar novos horizontes, usar novas tecnologias, novos conceitos. Então, a gente tem uma nutrição muito diferente hoje porque a gente tem nossa própria fábrica e a gente consegue hoje customizar muito mais nossa ração. Da ração até nos animais, o processo é praticamente tudo automatizado. Identificadores eletrônicos estão instalados nas cercas com a informação de cada lote de gado. Se é dieta de adaptação, crescimento ou terminação, estes aparelhos orientam os caminhões na hora de despejar a ração. Ou seja, alimento certo, na quantia certa, no momento ideal. A gente entende que esse é um nicho muito pouco explorado pelas empresas de fazer o produto exatamente do cliente, do jeito que ele precisa. E é um nicho que a gente entrou por causa da nossa necessidade e a gente viu que é um mercado promissor e crescente, muito crescente. É assim que é baseada a pecuária americana, na Austrália é assim. Então, o pessoal não usa produtos de prateleira, eles usam o produto que é melhor para eles. Neste processo, eles contaram também com uma parceria importante. A gente fornece alguns aditivos nutricionais, o Vemax é um deles, o Aminigem, é outro produto que a gente fornece para eles, Monezina. E agora, junto com a fábrica, a gente vem trabalhando em conjunto. Dentro do conceito dele, trabalhar com produtos customizados, a gente tem feito algumas fórmulas em conjunto para poder atender ele da melhor forma possível e também com algumas ferramentas de checklist. E não para por aí. A Fazenda Santa Rosa tem ainda 10 mil hectares de cana-de-açúcar e milho. E um negócio está bem integrado ao outro. Então, de fato, é o conceito de economia circular, da gente aproveitar os resíduos de um negócio no outro ou os outputs de um negócio no outro. Boa parte da fibra que a gente usa no confinamento vem da cana, vem da falha da cana que a gente enfada. Boa parte da energia é do milho que a gente produz. E como uma troca, é do confinamento que sai o esterco para as lavouras. E hoje a gente pode dizer que nós somos autossuficientes em 10 mil hectares de cana em adubo. Todo esse adubo é feito do esterco do confinamento. A gente tem algum gap de nitrogênio, mas hoje a gente vende até esterco que a gente tem sobra da parte orgânica e da parte mineral para a cana. O milho usado na silagem também entra na reforma do canavial. Cada um dos negócios começa onde o outro ainda não terminou. Desta forma, a família Campanelli garante a venda de bois o ano inteiro. A qualidade do rebanho e esta frequência deixam a fazenda em um novo patamar. Mas desafios existem. Parte de nutrição é um negócio que tem evoluído a passos largos. Cada ano a gente dá um novo passo, novas tecnologias, manejo diferente, uma gestão de informação diferente. Eu acho que cada dia que passa a gente está se tornando mais eficiente e a gente produz mais com menos. Legenda Adriana Zanotto